Galera, isso daqui é um vídeo rapidinho só pra falar sobre como o Sukuna conseguiu cortar o Satoru mesmo como o Gain ativado, isso porque a tradução que eu recebi lá 3 horas da manhã tava com uma diferença bem grande pra tradução que veio mais tarde. Lembrando que todos os spoilers, todos os mangás que saem hoje, quarta-feira, independentemente de onde você achar, tem tradução amadora. Então segunda-feira eu lanço o vídeo com a tradução oficial, aí não vai ter mais dúvida. Porém, como eu achei uma tradução um pouco melhor e tava com uma diferença muito discrepante, eu resolvi falar porque que o Sukuna conseguiu cortar o Mahoraga e é um motivo diferente do que eu tinha lido às 3 horas da manhã. Basicamente, o Sukuna nos trouxe uma nova informação sobre o próprio Mahoraga. O Mahoraga, ele continua se adaptando e nunca para. Ele nunca se adapta completamente. E a adaptação do Mahoraga sempre vai melhorando. Então, no começo, o Mahoraga, ele conseguiu utilizar sua habilidade de adaptação pra cancelar a técnica do Satoru Gojo, através da modificação de sua própria habilidade. Isso o Sukuna não podia copiar porque é a habilidade inata do próprio Mahoraga. Porém, depois de um certo grau de adaptação, o Mahoraga conseguiu chegar a um outro nível. E aí, o Sukuna conseguiu entender o que ele fez e conseguiu emular. Basicamente, o Mahoraga conseguiu entender como cortar o espaço em si e não a pessoa e não o objeto que ele está mirando. Antes, por exemplo, o desmantelar era direcionado ali no objeto físico e ele poderia ser barrado de certa forma. Porém, o Mahoraga conseguiu entender como cortar o espaço que existe entre aquela região. E como o Satoru, por mais que tenha uma barreira lá quase que impenetrável, impedindo que um golpe chegue no Satoru, o Satoru ainda é um corpo que está ali, é um corpo físico e ocupa um espaço. Então, o Sukuna, cortando aquele espaço, ele cortaria também o próprio Satoru que estaria naquele espaço que ele cortou. Então, não importa a barreira que tenha ali impedindo o golpe do Sukuna, ele vai conseguir cortar porque ele não está cortando o objeto em si e sim o espaço que ocupa aquela região. É uma técnica difícil, mas que segundo o Sukuna, depois que ele observou o Mahoraga e esse era o plano dele, ele conseguiu entender como aquilo funcionava e conseguiu emular no seu próprio desmantelar, que é diferente do corte que o Mahoraga fez. Ele só adaptou ali, entendeu como funcionava e adaptou no seu próprio golpe. Por isso que ele conseguiu atravessar o Mugen, ou seja, o Sukuna é mais roubado do que a gente pensava. Ele consegue entender as coisas só de olhar e modificar sua aura para dar golpes mais poderosos. Esse é talvez o maior gênio que já existiu em toda a história de Jujutsu Kaisen. Sendo essa a tradução que eu recebi agora, já mais tarde. Então, ainda pode ter algumas mudanças, eu não acredito, eu acho que essa tradução foi bem convincente, mas fica de olho, segunda-feira vai ter a tradução oficial aí, não vai ter mais dúvida, beleza? No mais, eu peço desculpas pela tradução às 3 horas da manhã não ter sido tão acurada, mas a gente está aqui para trazer essa obra que eu amo tanto. Então, se inscreva no canal para não perder nada de Jujutsu, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho